Agora teve problema também aqui em Goiânia, um guindaste caiu na Praça do Sol, tá vendo a imagem aí? Ele caiu de um prédio em construção e atingiu essas motocicletas que você está vendo aí e graças a Deus não tinha ninguém passando na rua naquele momento, então não tivemos feridos. E olha só, essa mini grua, ela caiu desse prédio em cima dessas motocicletas e foi hoje pela manhã, ali em frente à Praça do Sol, no setor oeste. De acordo com testemunhas, eram mais ou menos 8h30 da manhã quando esse incidente aconteceu. Em nota, a empresa responsável pelo empreendimento disse que parte dessa mini grua que operava na obra se soltou e atingiu essas motocicletas. A construtora disse que apura o que pode ter acontecido para que o equipamento despencasse tanto as empresas parceiras quanto os equipamentos por elas fornecidos. Segundo a empresa, possuem todos os certificados necessários para a operação, assim como as devidas manutenções preventivas. A última manutenção foi feita na semana passada. Tá aí então, essa imagem é Deus que coloca a mão, não é gente? Porque pensa bem, quem conhece a Praça do Sol sabe o quanto ela é movimentada. Imagine uma grua despenca lá do alto desse prédio, né? E cai lá na calçada, atingiu uma parte da calçada e uma parte da rua e ninguém estava passando. Se estivesse passando um carro também com um motorista lá, a coisa poderia ser muito pior. Mas Deus colocou a mão lá, graças a Deus, né? Então, vamos lá, graças a Deus.